Eu sou Jean Pontara, sou um dos maiores especialistas em venda para o mercado de food service e hoje eu tomei um café com o Mário Alasca no Tomei Gosto. Olá meu povo, olá minha pova, mais um episódio podcast, eu que falo tanto de comida e bebida, eu que me ponho a ser o entendido das coisas, hoje eu vou falar com uma pessoa que realmente tem conhecimento na área. Food service, o que é o food service? Não sei, mas o nome é bonito. Se eu falar assim, oi, tudo bom? Prazer, Mário, eu trabalho num podcast que atende ao food service. Fala a verdade, vocês vão me dar mais credibilidade, não vão? Eu sou picareta, mas as pessoas não são, tá gente? Vou falar com o Jean Pontara, ele é consultor, ele atende a vários tipos de estabelecimento, desde supermercado, pelo que eu entendi, até restaurante. Se eu não tiver entendido errado, é isso, ele vai confirmar pra vocês, ele vai falar muito sobre tendências, hábitos e coisas que eu anotei aqui na minha pauta, mas eu tenho certeza absoluta que eu não sei. Sabe um podcast que você sabe que você não sabe? Então, hoje eu sei que eu não sei, tá bom? Vem comigo, vai ser legal demais o papo e vão começar, vamos embora. Jean Pontara, cerveja, café ou vinho? Eu vou tomar café hoje. Café? Café. Mas não é normal, assim, tirando hoje, assim, cerveja, café ou vinho? Toma os três, cada um num horário. Bom, vamos começar pelo café, então. Qual que é o horário do café? Seu. Qual que é o quê? Seu horário do café. Meu horário do café é 6 e 10 da manhã, 10 horas da manhã, 14 horas e 17 é o último. Ah, então você tem quatro paradas cafezeiras no dia, então. Tenho quatro paradas cafezeiras, é. Cara, você acorda... A primeira em casa. Sim. A segunda já no escritório e as outras pra onde o trabalho me levar. Você acorda 6 e 10 ou 6 e 10 e depois de se acordar, fazer tudo, você toma café? Às 6 e 10 eu já tô apostos com o café. E a tarefa é minha em casa, então eu sou o produtor do café em casa. Que bom, cara. Fazer o café é tão edificante, né? Assim, eu tenho uma teoria pra mim que quando eu tomo café numa livraria, porque por eu ser humorista e tal, não sei o quê, eu acho que as pessoas não me levam a sério. Então, muitas vezes na minha vida eu já fui tomar café pra alguém me ver de longe, assim, no shopping, e falar assim, pô, esse cara é um intelectual. Você tem algum momento intelectual você com o seu café? Eu acho que eu tenho um momento workaholic, onde as pessoas olham pra mim e estão vendo que o café está escorrendo, mas que eu não tenho a mínima ideia do que eu tô bebendo. Porque acontece quando eu tô na rua, durante as atividades, eu só preciso de uma pausa. Eu mal percebo que eu tô bebendo, mas eu sei que é café. Isso acontece, pelo menos em uma das paradas do dia. Mas então, você diria que é mais a cafeína e a, vou chamar aqui de adrenalina daquele momento de tomar o café, do que o sensorial em si? Este café da jornada da tarde, sim. O café da jornada da tarde é o café do pit stop, é onde eu estou me recompensando por tudo que eu trabalhei até aquela hora. Ah, então você também tem isso? Tem. Isso é normal? Normal. Achei que era só eu? Não, é normal. Eu vou me presentear com o café porque eu mereço. Isso. Aí, eu faço uma parada contemplativa e tomo aquele café. Meu cérebro tá em outro lugar, o corpo também, mas eu estou ali fazendo o consumo daquele café. É diferente da jornada da manhã. A jornada da manhã, não. Ela é artesanal. Ela é mindful eating. Então, eu preparo aquele café. Tem a medida certinha. Se passar, eu tiro com o dedo e eu coloco. Aí, eu ajusto pra ver se tá tudo certo. Aí, a água, eu já tenho aquela chaleirinha que tem a temperatura. Deu a temperatura, eu faço aquele movimento lento e rezando pra demorar muito pra passar. Porque aquele momento é só meu. O resto da casa está se preparando para a saída e eu estou naquele momento de silêncio onde sou eu, eu e todos os olhos do café passeando pela cozinha. Este momento, sim, eu estou realmente num date com o café. Eu queria ser o Mário Sérgio Cortello nessa hora pra falar assim, por isso você está na pia, só você e o café, você tem a pia. Daí, nasceu o nome e ter a pia, que os fariseus já falavam. Porque naquele momento você tem a pia pra si mesmo. Sempre. Você já moeu o café na sua casa, Jean? Nunca moei. Cara, então, assim, de um pro outro aqui, cara, comece a moer o café. É. A sua experiência vai ficar expandida, não é o nome do futuro, experiência expandida. Cara, muda. Quem não toma café na sua casa agora vai tomar café se você começa a moer o café em casa. Tá bom. E é muito simples, é muito barato, assim. Eu estou falando isso, eu não vendo marca de café ainda, nem nada disso. Mas, assim, o tempo que você gasta pra moer o café é o tempo que a água está fervendo. É. Se você tira a medida do café com a colher, você vai tirar a medida do café com a balança. Tá bom. Então, assim, não tem disparidade de... Falar assim, ah, eu não vou moer o café porque eu tenho que fazer o café. Não, a água vai ferver, você tem que esperar a água ferver. Você vai demorar 42 segundos moendo o café. Se for na mão, se for elétrico, você vai apertar um botão. Pode ser, meu próximo presente. Pode ser, pode ser. Eu acho que você vai ir, você vai ir. Eu acho que eu vou alongar esse momento de prazer da manhã. Vai, vai. Aí eu vou receber um áudio seu, Mário, eu estou morrendo café em casa. Aí depois você vai entrar, é uma linha tênue, tá, Jean? Você começa a virar o chato. É. Porque aí você vai ter o café de segunda a sexta e o café de sábado e domingo. Não brinca. É. Aí você fala assim, você vai mandar um áudio, Mário, hoje eu fiz o café de sábado e domingo, cara, isso aqui é um café de tal lugar que me mandaram, que tem notas de caramelo com não sei o que, não sei o que, com abacaxi e tal. Aí não tem volta mais. Não mais. Porque paladar retrocede, você que é consultor. Não. Nunca mais. Eu vivi isso com azeites, vivi isso com vinhos, vivi isso com proteínas, vivi isso com grãos, vivi isso com farinha. Eu tive uma experiência de trabalhar num projeto que trouxe o que, segundo eles, era a melhor farinha de trigo do mundo, uma farinha italiana, dos grandes amigos lá da Embramex. E nunca mais olhei pra uma pizza como eu olhava antes, depois de que eu entendi o quanto aquela mistura química de farinha e fermento trabalha e gera sabores maravilhosos. Então, não retrocede e a vida vai ficando mais cara. Pois é. Nós vamos falar da cerveja e do vinho ainda. Mas e aqui, vamos voltar pro café. O Bruno, da Academia do Café, é um dos grandes produtores de café, consultor de café. Ele tem um espaço chamado Academia do Café aqui em Belo Horizonte. Eles dão aula, dão curso e tal. E quando eu perguntei pra ele sobre essa questão do café mais caro, ele me falou que o maior consumidor de café do Brasil se chama ralo da pia. Olha. E que por isso o café fica caro, que se as pessoas fizessem só o tanto que vai tomar, a quantidade correta pra aquele momento, usando a balança, ou a colher, ou seja lá o que for, todo mundo tomaria um café melhor e talvez gastasse 10% a mais. Eu te devolvo a pergunta. Você, na sua casa, há desperdício de café? Casa não. Eu acho que o meu ofício do food service, por ter estudado gastronomia, por militar dentro da área de transformação de alimentos, me fez ser preciso nas medidas e em tudo que eu faço. Mas eu entendo o que o Bruno diz e vejo isso com muita frequência nas casas. Ou no excesso do café no preparo, que tira um café desnecessário, né? Ou realmente no desperdício, no processo de montar um coador de café. Então, eu vejo desse jeito. A cerveja e o vinho. Que hora você toma cerveja e que hora você toma vinho? Olha, cerveja eu tomo... À noite, durante a semana. Uhum. Que é no mesmo momento que eu tomaria um vinho. É... E eu preciso de bons amigos pra tomar vinho. Já cerveja, os ruins servem mesmo. Não tem problema nenhum. E... O dia que ele me chama pra tomar cerveja, eu conto pra vocês. Então, é isso. Eu acho que cerveja eu tomo qualquer dia. E o vinho eu já curto criar um ambiente. Eu não tomo um vinho como eu tomo uma cerveja. Eu preciso viver um pouco a abertura da garrafa, o que eu vou degustar, o que eu vou beliscar. Na verdade, essa jornada começa lá na compra do supermercado, lá atrás. Quando eu começo a formar a minha tábua de petiscos. E começo a pensar no que eu vou harmonizar com aquela tábua de petisco. Ou que continente que eu vou beber. Ou que uva que eu vou beber. Ou qual é a grande descoberta que o sommelier daquela casa onde eu tô comprando o vinho vai entregar na minha mão. E às vezes não precisa ser o melhor vinho, mas um vinho que tiver uma boa história me atrai também. Gia, quantos por cento do seu vinho é experiência? Desse vinho seu? Olha, o vinho eu te digo que 80% é experiência. Pra você ou no geral? É muito raro eu repetir um rótulo. Eu sempre tomo um rótulo novo. Raras vezes eu compro uma caixa, guardo e fico tomando por um período. Mas assim, ainda assim a caixa acaba e eu não volto mais nela. Eu vou pra outra experiência e outra experiência e outra experiência. Essa é a minha relação com o vinho. Antes da gente falar mais dessa questão experiência, você é consultor de food service. Eu brinquei com esse nome. O que é o food service? Pergunta é boa. Food service, a definição de mercado de food service é aquele mercado que compra ingredientes e transforma em alimentos prontos pra consumo, mais experiência. Só pra eu não dar o nome dele de restaurantes, porque é muito mais do que um restaurante. Ele pode ser uma hamburgueria, ele pode ser uma pizzaria, ele pode ser uma culinária oriental, ele pode ser um café da manhã, ele pode ter vários formatos essa entrega de food service. E o food service também é todo o mercado que vive ao redor do negócio de alimentação fora do lar, né? Então você tem o que a gente chama dos stakeholders, que são todos aqueles que vivem. Eu sou um stakeholder do setor de food service, porque o nosso papel dentro da J. Pontar a consultoria é construir relações entre fornecedores e transformadores de alimento. E essa construção de relação se dá num formato de consultoria. Então, você imagina que uma companhia traz pro Brasil um caldo de carne líquido e ele tenta vender esse caldo de carne e não dá certo. Ele não entende porquê. E eu vou lá com a minha equipe e o sensorial é maravilhoso, a forma de preparo é muito fácil. E aí a gente tem que olhar por que isso não deu certo. Aí, essa é a parte da inteligência que a gente vende. Contando esse caso, a história é simples. Não é que não dava certo, a garrafa era grande demais. Ela vencia, aquele produto vencia antes do fim do uso dele. E as pessoas descartavam, ficavam em prejuízo. E o operador não comprava novamente. Bastou um ajuste de pack, reduzir pra uma embalagem metade do que é. Esse produto performou muito no Brasil. Então, um pouco de como a gente ajuda o transformador a se conectar com o fornecedor pra que a gente tenha uma relação mais próspera. Seja ele uma indústria, um distribuidor, um atacadista, um cash and care, que é um atacado de outro serviço, e que fornece ou gostaria de fornecer para o setor de food service e para alguma tipologia do setor. A cafeteria, que é um tema que você trata bastante, ela é uma tipologia de serviço de alimentação. Ela é um tipo de serviço de alimentação. Porque a cafeteria, a cafeteria de hoje, de 2023, é uma cafeteria que, na sua grande maioria, atende vários momentos de consumo. Então, a cafeteria, no primeiro horário, ela atende o café da manhã, que pode ser um café com um pequeno almoço, uma refeição mesmo, ou pode ser só simples um café. Durante o meio da tarde, ela entrega um lanche da tarde, que é um outro momento de consumo. Porque a cafeteria também tem muita competência pra isso. Muitas cafeterias entregam almoço. E muitas cafeterias, depois do almoço, entregam o cafezinho da tarde, aquele pit stop pra tratar da saúde mental. E aí você tem o café da tarde também, não é muito comum a cafeteria servir jantar, não é um momento que conversa muito com esse tipo de operação de food service. Então, a gente se obriga a conhecer todas as jornadas de consumo, de todas as tipologias de restaurante, pra que eu possa orientar, por exemplo, um fabricante de café a como ele tem o melhor trânsito e ter uma relação mais harmônica e de mais prosperidade entre os dois. Claro que um quer vender e o outro precisa comprar, mas isso pode se dar sem atrito. Isso pode se dar de forma mais harmônica e normalmente se dá de forma harmônica quando a gente conhece a pessoa com quem estamos nos relacionando. E quando eu conheço qual é a história e a forma como aquela operação, que aqui a gente tá falando de cafeteria, lida com o seu fornecedor e com a transformação do ingrediente que ela compra pra servir. Então, é um pouquinho, resumidamente, o que a gente faz na AJ Pontar é essa nossa relação com a comida. E por consequência, Mário, eu me obrigo a conhecer tudo de tudo, de absolutamente tudo. Eu tenho que conhecer como todos os ingredientes são transformados. É uma obrigação que eu tenho, porque a gente não pode orientar uma indústria a vender para um lugar se eu não sei como aquele ingrediente será transformado. Então, obviamente, na consultoria, todos nós somos da área técnica, todos nós somos da área de cozinha, mas principalmente nós somos da área de negócio, né? Então, a gente quer que os negócios entre esse setor tenham mais prosperidade. Eu acho que eu consegui fazer um overview aí do que a gente faz. Então, assim, resumidamente, pra mim, você fica entre os dois pontos e tenta conectar os pontinhos. Exatamente. Mais ou menos isso. Eu tento conectar. A gente não vende nada, mas a gente mostra como vender para aquele setor de forma mais harmônica ou mostra para o restaurante que ele está muito defasado na sua forma de transformar, na sua forma de produzir, e nos seus cardápios e na sua relação, né? Eu vim a Belo Horizonte, onde a gente está gravando hoje, justamente para conversar com donos de bares e restaurantes num evento que a gente fez e falar um pouco do tema que foi o futuro do food service no Brasil. Qual é o futuro do food service no Brasil? Eu queria tanto fazer essa pergunta. Enquanto isso, eu vou moer o café aqui. Vamos ter para nós. Olha, o serviço de alimentação no Brasil, desde a pandemia de 2019 para cá, ele passou por algumas transformações. Primeiro, né? Se a gente for olhar um pouco de todos os pontos de 2019 para cá, primeiro a gente teve zero de consumo. Um belo dia, ninguém comprava mais nada, não consumia nada em restaurante, e todo mundo entrou em perrengue, inclusive eu. Cara, como é que sobrevivemos a tanto isso? Não sobrevivemos. Largamos as contas para trás e que se dane. É isso que o setor fez. Mas é um setor muito resiliente. Cara, engraçado, você falando isso assim, largamos as contas para trás e que se dane, tá, mas na prática isso não é assim. Alguém deixou de dormir, assim, algumas noites, né? Muita gente deixou de dormir. Muitas famílias se desagregaram com a pandemia, porque, cara, onde não tem pão tem dor, né? Tem briga e tem desentendimento. Então, fecharam-se 300 mil restaurantes. Não é certo falar de restaurantes. 300 mil operações de alimentação. Ou seja, um café ou um restaurante entre 2019 e 2021. Quantos desempregados? Você tem um número estimativo? Vamos falar de cinco por estabelecimento? Então, 300 milhão. Um milhão e meio de pessoas foram para a rua. Meu Deus, isso é muita coisa. Mas calma, a progressão é geométrica, porque... E os fornecedores desse setor que não tinham para quem vender. E as indústrias que viviam exclusivamente, por exemplo, de produzir uma mussarela de búfala artesanal dentro da sua casa, aquela grandona, só para restaurante. Ela vendeu para quem? Para ninguém. O que ela fez com aquele leite? Deus sabe. Então, o setor de food service, Mário, foi devastado. Quem conseguiu fazer alguma sobra um pouco antes de 2019, conseguiu sobreviver. Tem uma estatística que fala o seguinte. que 48% dos donos de restaurante têm dívidas em atraso. Desses 48%, 70% dessas dívidas são com bancos. Sabe por quê? Não pode parar de pagar o fornecedor. Se ele parar, ele não funciona, ele não abre, ele não gera receita. E ele não resolve o problema que ele tem. Tem alguma linha de crédito prevista para isso na pandemia? Olha, o governo soltou algumas possibilidades via Bracel e via as instituições, as associações especializadas. E todos tomaram crédito subsidiado para pagar com tantos meses depois. Mas chegou o dia de pagar. E a economia não tinha voltado ainda. Então, você pegou emprestado para pagar o que você devia, resumidamente. Isso aí. Mas não para você seguir. É muito difícil um dono de restaurante. O pessoal da Bracel aqui, a gente jantou com eles ontem. Jantou com o Matheus, com o Luiz lá. E ele falou, cara, não tem linha disponível para dono de restaurante. Pelo contrário. O banco corre de dono de restaurante. O único dinheiro que ele faz com... O único recebível que ele tem para trocar é o cartão de crédito dele, que ele troca uma vez só. Então, é muito difícil para o dono de restaurante tomar crédito. É desafiador. Mas falando um pouco desse caos que foi de 2019 até agora, Mário. A boa notícia é que em 2022 já somos novamente mais de um milhão de estabelecimentos no Brasil. Voltamos a ser o que éramos em 2019. Já voltamos a ter o mesmo tráfego. Ou seja, mesma quantidade de pessoas visitando. Que a tua pergunta foi o futuro do food service, né? Sim, por favor, por favor. O futuro do food service é a prosperidade. Em 2019, nós tínhamos 29% das pessoas frequentando restaurantes. Fomos a menos de 20% nos anos de pandemia. E hoje somos 24% da população frequentando restaurantes. É muito pouco. Porque isso nos Estados Unidos é 51%. 51% dos americanos frequentam serviços de alimentação. Então, a gente tem ainda uma demanda reprimida, que é a de ser muito próspera ainda. Então, o futuro do restaurante é muito próximo. Mas mudou. A forma como nós nos relacionamos com o restaurante mudou. Mudou como? Uma pesquisa que a Associação Americana de Restaurantes fez, chamada What's Hot. Então, ele chega para o dono de restaurante e fala, cara, What's Hot? O que está pegando? O que está rolando? Uma pergunta aberta. Ele pode responder o que ele quiser. Top 3 que saiu. Donos de restaurante disseram que nós queremos viver experiências dentro de restaurante. Passamos 2 a 3 anos dentro de casa. Não tivemos convívio social. Nós não estamos buscando mais uma refeição. Nós estamos buscando um momento de convivência. E este momento de convivência demanda toda a sensorialidade disponível naquele local. É muito mais do que comer. Eu quero ser tocado pela música. Eu quero ser tocado pela mesa. Eu quero ser tocado pela decoração. Eu quero ser tocado pelos aromas que aquele restaurante dispersa. Eu quero ser tocado pela forma como o serviço acontece. Pela forma como a alimentação chega na mesa. Então, eu quero viver momentos dentro de um serviço de alimentação fora do lar. É isso que as pesquisas dizem. Então, conversei com os donos de restaurante aqui da Grande Belo Horizonte que precisamos entregar mais do que um bom prato, um bom prato barato. Isso aí já não tem mais tanto valor como tinha em 2019. Hoje eu tenho que entregar o que? Sensorialidade em seus vários aspectos. E eu tenho que entregar também cozinhas diferentes. Um pouco mais de cozinhas étnicas. Cozinhas culturais. Cozinhas que têm história, que têm uma explicação. Aquela comida foi desenvolvida no pico tal, através dos ingredientes X e Y. Isso começou na década de tal. É isso que a gente está buscando. Um restaurante que entregue cultura além de alimentação. Então, esse é o top one das trends que saíram nesse What's Hot 2023 da Associação Americana de Restaurantes. E tem outros tantos aí que a gente pode estressar. Mas o futuro é esse. Uma vez, há muitos anos já, eu fui numa palestra. Eu estava participando. Eu era mestre sem cerimônias de algum evento X de alguma empresa. E foi um palestrante que falou sobre o horário de almoço. Você está falando isso aí do afeto. Eu quero fazer um contraponto com isso. Ele falou à época... Ah, vamos chutar que isso foi, sei lá, 11, 12. Vamos chutar que foi mais ou menos por aí. Ele falou que, na verdade, o self-service de comida aquilo de almoço não era uma experiência gastronômica. Era você querendo pagar menos por alguma coisa que te nutrisse por aquele horário. Então, ele falou assim, trocando em miúdos. Você paga para receber uma pasta com nutrientes. E esse conceito nosso de... Dizem que o comida aquilo nasceu até em Belo Horizonte, né? Não sei se é verdade. Não tem essa história. A gente ouve falar muito... Mas certamente nos grandes centros. É, a coxinha de Catupiry é o seguinte aqui. Mas enfim. E aí você pesa. Aquele tanto paga, você tem um senso de justiça, né? Porque você paga o quanto você pesa e vai embora. O almoço ainda é isso? Olha, isso é a entrega que existe hoje. Mas não atende a expectativa que se tem de um pouco mais de sensorialidade. O que muda o almoço do jantar, Mário? O tempo disponível para desfrutar aquele momento. Eu posso entregar sensorialidade, eu posso entregar cultura em 20 minutos de almoço. O que muda é o formato dessa entrega. Quando eu vou para um jantar, primeiro, eu estou mais disponível e mais propenso a gastar mais. Primeira regra. Segundo, eu estou com mais tempo disponível para aquilo. Eu quero viver um pouco mais aquele momento. Quando eu vou para um almoço, eu tenho outras regras que regem o almoço. Eu tenho pouco tempo disponível, eu tenho um ticket limitado para gasto, e eu tenho mais pessoas do trabalho comigo em conversas rasas. Então, a forma de entregar sensorialidade, cozinhas étnicas, um pouco mais de cultura no almoço, é diferente da forma de entregar no jantar. Mas não aceito que isso não é possível de se fazer na hora do almoço. Eu entendo que é a entrega que existe hoje. Mas eu não aceito que essa seja a entrega única possível, não importa o tamanho do ticket. Não importa. Eu estou falando de conceito. Eu não estou falando de investimento, de arquitetura. Eu estou falando de conceitual, de entrega entre almoço e jantar. Você falou de números, que 51% dos americanos, seu café está pronto, eu vou te servir aqui enquanto você estiver me respondendo. Não sei se cheirou aí, espero que sim. Muito bom. O Brasil, a gente viveu isso aqui de uns tempos para cá, a marmitinha, que antes era sinal de vergonha, eu levo marmita para o trabalho. Eu lembro quando eu estava na escola, caiu um estojo de alguma criança de metal, a marmita caiu aí. Era pejorativo esse termo marmita. Mudou. E de uns tempos para cá, até antes da pandemia, isso mudou. Mudou. Desde a pessoa que quer comer melhor, com os nutrientes que ela deseja, a pessoa que vai comer por custo e tantas outras coisas. Você citou o paralelo dos Estados Unidos, 51% dos americanos comem fora de casa, enquanto aqui no Brasil 24%, pelo que você falou, é o número de hoje. O que é a marmita? Boa, boa. A marmita, ela foi um fenômeno causado por dois fatores. Primeiro, a inflação que a gente viveu nesses últimos anos. Segundo, a falta de renda. Muitas pessoas ficaram desempregadas ou ficaram com salário suspenso por um período, ou com redução de salário e redução de carga. Essas pessoas se viram numa situação difícil para se alimentar em jornadas de trabalho mesmo que parcial. Então, a gente teve inflação, a gente teve redução de salário, a gente teve redução de jornada e a gente teve o fenômeno da alimentação dentro de casa, porque muita gente foi para o home office. E viver no home office, para quem não tinha dinheiro disponível para comprar, te obrigou a produzir alguma coisa e te trouxe uma experiência de cozinha. 73% dos 15 mil entrevistados no ano de 2021 disseram que passaram a cozinhar, mesmo sem nunca ter produzido nada em casa. Mas então... Peraí, deixa eu te passar seu café. Faz um escravo, João. Deixa eu pegar essa aqui. Então, a marmita essencialmente é um fenômeno econômico. Pelo que você está me explicando, eu estou muito surpreso. Olha, na sua grande maioria, sim. O aspecto de saudabilidade, que também está presente na produção da marmita, na minha visão, ela é muito, muito, muito menor, muito, muito menor do que é o fenômeno da inflação e do fenômeno da falta de renda. Mas entendo que as pessoas produzem marmita fitness. Mas vamos lembrar que as academias, você tem uma por bairro com não mais do que 200 pessoas treinando e somos milhões de pessoas no Brasil que se alimentam fora de casa todo dia. Então, eu acho que a marmita fitness, ela tem uma participação importante, mas ela é infinitamente pequena perto da dificuldade de renda. Tem uma informação que você não sabe, que o ticket de alimentação do brasileiro, o ticket de alimentação do brasileiro tem acabado por volta do dia 16. E o que eu faço nos outros 14, né? Faço uma armita. É. Ou seja, sobrou mesmo o meu salário. Isso que você fala quando alguém te chama pra tomar uma cerveja. Cara, eu até iria, mas sobrou mesmo o meu salário. Você sabe qual foi o reajuste dos cardápios na grande São Paulo, segundo o Diese? Não. 30,85%. Nada subiu esse preço. Nem eu, nem você, nem ninguém nesse estúdio que estamos aqui, nem ninguém nesse prédio inteiro onde estamos conseguiu um ganho de 30,85% maior do que o período anterior. Ninguém. Então, a pessoa no máximo teve um reajuste de 10, 12%, ou corrigiu a inflação 10, 11%. Então, essa pessoa perdeu 20% da sua capacidade de consumir fora de casa. Esse aumento de custo, então, falando em economias aqui nesse podcast, quem me diria, hein? Quem me diria, quem diria? Esse aumento de custo que foi parar no cardápio, ele vem do acumulado desde o financiamento que esse dono do food service que ele adquiriu, a subida de insumo, a inflação geral... Só insumo. Só insumo. Só insumo. Então, a margem do cara que subiu esse 30%... Foi zero por muito tempo, até que ele conseguiu subir. Uau! Então, está todo mundo estrangulado, pelo que você está me explicando. A cadeia toda tem muito menos margem disponível do que tinha em 2019. Então, o setor de alimentação vive um momento diferente em vários aspectos, assim. Mudaram os hábitos, né? São Paulo, capital, a gente tem Faria Lima, Paulista, região de Santo Amaro, onde são as regiões onde mais... Itaim, regiões onde mais concentram escritórios. E não sei quem teve oportunidade para lá na hora do almoço, em 2019. Era uma loucura. Milhares de pessoas andando para a rua, lutando para poder comer num restaurante. E agora? Essas pessoas foram para casa, passaram a se alimentar na padaria do seu bairro. Então, o primeiro movimento que teve foi o deslocamento do faturamento. Esses centros urbanos, profissionais importantes, perderam o público. E a dona Juju da padaria, que servia 10 marmitas por dia, de uma hora para o almoço teve que produzir 300. Para atender o pessoal do prédio ali da periferia, onde ela tem a padaria dela. Porque o food service foi para lá. As pessoas passaram a trabalhar home office e sem ter habilidade de produzir comida. Ou com criança em casa, ou você cuida da criança, você faz a comida. Ou você faz a chamada eletrônica, a ligação. Então, isso mudou bastante. Então, eu tenho outro consumidor. Outra coisa que mudou bastante é a nossa expectativa com relação ao delivery. Normalmente, a gente pedia delivery duas, três vezes por semana. Normalmente, domingo, uma pizza. Um hambúrguer na sexta-noite, de preguiça, alguma coisa assim. E é isso aí. E mais um eventual durante a semana. Então, a gente aceitava batata murcha, porque era uma vez só por semana. A gente aceitava a pizza tombada. A gente aceitava o hambúrguer úmido com o maldito alface que eles põem no X-salada, que está errado. Eu morro quando eu vejo um X-salada viajando no delivery. Deve ser proibido viajar delivery de X-salada. O correto seria alface, a parte que você coloca na sua casa? Exatamente. Tem alguém que faz assim? Ninguém. Ah, tá. Mas alguém vai me ouvir ainda nesse podcast, por favor. Por favor. Dê um crédito aqui, tá? Ou não suporta aquele alface desidratado molhando o pão, molhando o bacon crocante, estragando o hambúrguer, estragando tudo aquilo, virando uma pasta de hambúrguer com pão. Não suporto isso. Parem de fazer isso, por favor. É um pedido meu. Mas mudou. Não toleramos mais isso. O índice de reclamações no iFood foi quatro vezes maior do que o crescimento. Porque passamos a ser mais criteriosos que com o que a gente recebe por delivery. E a cadeia toda mudou, mudou tudo. As indústrias de embalagem deram upgrade em três anos, evoluíram dez em três. Os ingredientes evoluíram dez em três. As formas de montar comida, lance, enfim, evoluíram dez em três. Porque nós passamos a reclamar da baixa qualidade da entrega do delivery. Então, hoje temos um delivery melhor graças à maldita pandemia. Só para terminar esse capítulo marmita, então. Espera-se que em algum momento o brasileiro largue... Qual que é a chave da migração da marmita para o restaurante, para a padaria, para qualquer lugar? Renda. Renda? Renda. No momento que a renda voltar, então a gente vai preparar para ver a marmita saindo um pouco de lugar? Perfeitamente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida de que a marmita sai de cena quando o ticket e a alimentação chegar até o dia 30. Ou quando a minha renda aumentar. Não tenho dúvida nenhuma. E foi assim por muitos anos. Até que tudo aconteceu. Você falou sobre o café da manhã, o almoço, e no princípio você falou também da experiência sensorial, que as pessoas querem ser tocadas, querem ser... Você usou tocadas, impactado pela música, por quem está lá e tal. Eu tenho uma listinha de perguntas aqui, mas antes dela, eu quero te fazer uma pergunta seguinte. Eu vejo excelentes cafeterias aqui em BH, que eu rodo todas aqui, e eu acho que eu tenho que rodar, acho que o mineiro sabe muito pouco de café. O cara vai na França, toma o vinho francês, vai na Itália, toma o vinho italiano, vai em qualquer lugar, toma bebida, come a comida do país. Nós somos o estado do café, muito pouco ou quase nada conhecemos. Eu vejo cafeterias aqui em Belo Horizonte, que são excelentes em fazer café, com baristas que eu diria que são quase assim, virtuosos, de tão capazes que os caras são, mas que fecham. E eu estou vendo aqui, agora nasceu uma nova era de cafeterias, que tem comidas, e agora elas se dividem entre as instagramiáveis e as coisas boas. E esses lugares que tem um café horrendo, em algumas vezes, vão para frente. Por quê? Olha, eu não sei se você conhece a história dos grandes chefes de cozinha do Brasil, esses famosos aí, que todos nós conhecemos, que fazem masterchef e tudo mais. Todos eles que prosperaram economicamente têm um sócio. E é o sócio que administra o business. E deixa a parte criativa e a parte gastronômica para o outro sócio. Simples assim? É muito raro você encontrar um restauranteur, ou seja, um empreendedor de restaurante, que consiga ter a competência gastronômica e a competência de gestão no mesmo. E ponto. Isso está dado. Isso não tem discussão. Isso está dado. Eu fiz gastronomia. Minha mãe me mandou estudar economia, fiz o que ela mandou. e foi bom que me ensinou a fazer cálculos. E quando eu fui para a gastronomia e eu vi a grade da faculdade, falei, está tudo errado. Eu já atuava no food service há muitos anos. Falei, está tudo errado. Vocês estão formando um bando de falido. Ou um bando de cozinheiro que vai trabalhar para os outros. Não existe no Brasil uma universidade que forma empreendedores em gastronomia. As pessoas têm que buscar o conhecimento fora da universidade. E as universidades são falhas nesse sentido. Tanto os cursos tecnológicos como os cursos de graduação. Então soltam um monte de jovem na rua querendo fazer gastronomia de boa qualidade, mas que não sabe fazer um cálculo. Eu tenho uma história na aula de nutrição dietética. Todo mundo tem que ter essa maldita matéria que não agrega nada para quem está fazendo. Mentira, agrega sim, mas é que o cozinheiro não gosta dessa disciplina. Gente, isso é equação do segundo grau na aula de gastronomia. Isso, mais ou menos. É equação você que fez humana. Você tem ódio da equação de segundo grau? É isso aí. E da química orgânica? Qual que é o nome desse... Nutrição dietética. Equação de segundo grau. Então, essa maldita equação, aí uma professora... Deu vontade de falar, mas não vou falar. Fala, não. Ela deu uma atividade e deu uma regra de cálculo para fazer aquilo. Quando eu vi aquilo, eu entrei em sofrimento profundo. Porque eu nunca vi uma conta tão burra na minha vida inteira. Porque eu tinha feito economia. E já trabalhava nos negócios há muito tempo. eu com muita educação fui lá e falei professora, a senhora me permite fazer uma sugestão? Uma sugestão? Tem um jeito mais fácil de fazer e que essa garotada, porque eu já tinha mais de 30 anos quando eu fiz gastronomia. Foi minha segunda formação. E essa garotada aqui vai agradecer. E ela teve o espírito de grandes líderes, grandes mestres. Me mostra como faz, Jean. sem expor ela, fiz a fórmula. Sabe o que ela fez? Pessoal, vem aqui, ó. Tem um aluno aqui que tem um jeito melhor de fazer o cálculo. Vem aqui. Vocês não sabem a roubada que eu arrumei. Eu passei o resto do ano ensinando todo mundo a fazer cálculo no curso de gastronomia. Porque ninguém sabia fazer. Eu estou contando essa simples história para dizer como um profissional vai empreender um negócio se você não sabe fazer conta de divisão e multiplicação. Não é possível. Você não precisaria se você fosse fazer outra coisa. Mas para empreender, no Brasil, você tem que saber tributos, matemática financeira, você tem que conhecer das leis, além de cozinha, cara. Então, respondendo a tua pergunta, por que que dá errado? Porque o cara lá que faz uma uma cafeteria instagramável, ele é um cara de business. Porque senão o café seria melhor. mas quem sobrevive? O business sobrevive, não o café gourmet. Podia estar no mesmo lugar, mas hoje não está. E se você tiver algum case aqui no teu entorno que eu não conheço e eu recebi uma promessa dele de fazer um tour de café comigo em Belo Horizonte na próxima volta. Está prometido. E a gente vai identificar isso. Os prósperos, pode olhar, tem uma pessoa do lado cuidando da grana, cuidando do business. É por isso que prospero. Uau! Mas então, pegando isso aí, vamos lá, a gente falou da cafeteria. Deixa eu fazer um momento de confessão aqui, confessionário. Eu, como fui primeiro sommelier de cerveja, depois virei amante de café e o meio cervejeiro ainda é menor, porque o meio do café é imenso. Você tem o cara que planta, o cara que vende insumo, o tigre do cara que planta, porque o sobrinho dele vende aqui, o tigre que planta que o sobrinho vende, que vai parar na padaria e é infindável. Aí começa o cara que exporta, se ele exporta por cooperativa, se ele não exporta, por que ele exporta. Até ele vir parar na xícara aqui é um labirinto. Volta e mês você até acha um cara que produz e vende aqui. Esse café é nosso, por exemplo, é um produtor premiado que produz, torra em saco e vende, ele tem até duas cafeterias já em Belo Horizonte. Raro. Mas eu falei desse caso, mas não quero usar eles como referência, eu vou jogar no mercado como geral, porque esse pessoal é uma gente boa. Duas coisas, se eu for, eu vou contigo nas cafeterias, nós vamos rodar 11 cafeterias, 25 donos de cafeterias dessas 11 vão reclamar que não tem mão de obra para trabalhar. Faz sentido. Isso é geral do food service? não existe mais. Por quê? Porque, simples, a gente falou sobre isso, em 2019, 20, 21, as pessoas ficaram desempregadas e foram procurar algum jeito de se alimentar, foram procurar uma saída. Eles foram trabalhar onde? No supermercado, o supermercado está bombando. Teve dono do supermercado aí que construiu 10 lojas em 3 anos com a pandemia, porque o único passeio que minha mãe tinha para fazer era no supermercado, então minha mãe acordava, trocava de roupa, fazia maquiagem, tomava banho, botava o melhor calçado dela, a melhor roupa dela e ela ia onde? No supermercado. E ela e todas as veinhas amigas dela se encontravam no supermercado. E aí essas pessoas saindo do setor não querem voltar mais, porque a jornada do setor é dura. são jornadas longas, cansativas, ambientes insalubres, é para quem tem paixão. E o que acontece? A economia estava próspera e voltou e continuou próspera em algumas outras áreas, apesar da pandemia. Essas pessoas foram para onde está o dinheiro e não querem voltar hoje para o setor de cozinha e é uma baita numa dificuldade. Por isso que, não sei se eu te falei, mas eu sou o embaixador da Fispal Food Service, uma das principais feiras do mercado de alimentação fora do lar no Brasil. E se você for olhar para a Fispal 2023, ela é inteira de automação. A gente está fazendo de tudo para depender cada vez menos da mão de obra na produção de alimentos. A ponto de a gente falar de cozinha de finalização, você receber a comida pronta, congelada em bags de 2 quilos, regenerar a comida num forno combinado, num super turbo-chefe aí e montar, finalizar e passar no prato porque não tem mais mão de obra. Mas peraí, essa cozinha de finalização, ela não já existe com rede? Boa, boa. Então, não fala que você não sabe nada de food service, tá bom? Sim, sim. As cozinhas de finalização, elas são o modelo do que a gente chama de fast foods. Mas o nome que o mundo inteiro chama é dos QSRs, né? Q-S-R, que são as cozinhas de serviço rápido, né? As quick, as quick restaurants, né? Todas já são de finalização. Para você, você não consegue montar 16 pratos dentro de uma praça de alimentação se você não tiver recebido tudo pronto, você pega um cardápio desses aí de praça de alimentação, você tem 30 pratos no cardápio. Como é que você monta 30 pratos em 12 metros quadrados? Recebendo tudo pronto, congelado, para ser regenerado, montado, finalizado e entregue. É isso. Mas tem restaurante de rede também, de nome gringo, que é meio assim, não? É, sim. Por exemplo, uma costelinha famosa que a gente come por aí, ela recebe a costela cozida no sous vide, muito boa, maravilhosa, mas com toda a técnica. Não tem nada de errado em receber comida congelada. Não tem nada de errado. É que é um conceito que se estabeleceu aqui no Brasil de produzir tudo, de ter uma cozinha gigante, uma estrutura gigante, mas não tem nada de errado. Assim, claro, que se você produzir tudo, você tem outra entrega, né? Você tem mais aroma, você tem mais frescor, você tem uma finalização errada que fica engraçada e fica bacana, né? O errado é bacana também na cozinha. Você não tem uma cozinha estandarizada, né? Mas o fast food precisa ter uma cozinha estandarizada. É a oferta dele, né? Mas os restaurantes que a gente chama de autorais ou artesanais ou os restaurantes individuais que são a grande maioria são 80% do faturamento. Você acha que você vê muita rede de hamburgueria por aí? Isso não é nada. Nada, nada. Esquece. 70%... 78% dos restaurantes são individuais. Você é da tua família, da minha família, da família do pessoal que tá aqui. É isso que é a base do food service. São famílias que se aventuraram pela gastronomia por algum motivo qualquer, seja por paixão, seja por necessidade e que hoje fazem a base do mercado de alimentação fora do lar no Brasil, que é um mercado de 218 bilhões de reais. A família, muitas vezes assim, o pai cozinha... Na Europa eu vi isso. É um casal que cuida do restaurante, a mulher cozinha e o cara atende as mesas. A gente caminha pra isso aqui no Brasil ou... Aonde que a gente vai encontrar essa mão de obra que não tá na cafeteria? Olha, essa pergunta causa muita dor no setor, porque atrair mão de obra passa por melhorar condições de trabalho, criar planos de carreira, passa por entregar remuneração melhor, uma coisa que o setor não consegue fazer hoje. Então, você entende que a gente tá indo pra um... uma colisão de conceitos, a gente vai entrar numa virada muito importante. Você fez uma pergunta muito importante. A gente vai entrar numa virada muito relevante dentro do setor de restaurante pra fazer a tração de mão de obra. Não adianta teorizar de que a gente vai ter máquinas produzindo comida. Bobagem. Muitas das etapas não serão feitas por máquinas. Ainda assim, vou precisar de mão de obra. Então, como faremos? É o desafio neste momento, Mário. Outras pessoas estão fritando a cabeça para saber como vai ser a recomposição da mão de obra perdida na pandemia pro setor de restaurante. Tem mais uma? Por favor. Você não tem mão de obra para vender para restaurantes. Ah, não que eu não entenda do food service, mas os meus amigos da cerveja é o cara que é bom de fazer cerveja. Alguns trouxeram o administrador para dentro, agora falando contigo aqui. Mas assim, eu viro para o cara e como a cerveja é um mundo menor e acaba que eu estou mais próximo da turma, então eu tenho acesso do mestre cervejeiro ao dono muito fácil, que às vezes está tendo a mesma pessoa. Eu falo assim, cara, essa cerveja sua é boa para cacete. Ela tem público, dá para você ganhar escalas, que dá para tomar no churrasco, cerveja difícil de tomar. Por que você não vende mais? Tal e tal e tal e tal lugar precisa. O cara respira o fundo e fala assim, Mário, eu não tenho quem colocar aqui. Eu falo, velho, BH forma someria de cerveja não sei quantos por semestre. Como que você não consegue? Ele fala assim, Mário, esse cara que forma, ele quer ficar no Instagram postando. Ele não quer ir para a rua trabalhar. Eu concordo com ele, não é a mão de obra certa. Venda é venda. Esquece paixão, esquece especialista, venda é execução. É acordar cedo, 30 clientes, um repertóriozinho curto, empacotadinho, para entregar o conteúdo que aquela cerveja tem e positivar e vender e faturar e seguir a vida. Esquece. Então, esse cara, o cara que virou sommelier por paixão, ele seria o cara para treinar a sua força de venda? Não para estar vendendo? Ele tem pegada de venda, ele pode fazer o que ele quiser, mas, hoje, precisamos mais de vendedores do que faladores. Hoje, o teu amigo disse, outros dirão, e qualquer um do setor que você perguntar, não temos vendedores para atuar no mercado de alimentação fora do lar, porque eles foram embora em 2020, não voltaram mais e não querem mais voltar para o setor. Então, o que a gente está fazendo hoje? Formando jovens, ensinando gastronomia, eu tenho muitas turmas no Brasil todo, de distribuidores que disseram para mim, Jean, como teu amigo disse, não acho vendedor, o que eu faço? Você não vai achar. Então, você vai contratar um bom vendedor, vendedor, não importa o que ele venda, ele tem skills para ser vendedor, tem competências pessoais e profissionais para ser vendedor? Tem. Então, traz que eu ensino a vender para restaurante. Ensinar a vender, eu não vou ensinar, mas vender para restaurante, eu ensino. E é isso que a gente tem feito. É a mesma coisa que eu recomendaria para o seu amigo fazer. Pegue bons vendedores que vendam qualquer coisa, não importa. esquece, não romantize mais com vendedores especializados, eles não existem mais. Pega um vendedor que seja bom de venda e que atenda aquele conjunto de competências que você julga ter alinhamento com a tua companhia e treina ele, prepara ele, dá atenção. Agora, não adianta achar que o vendedor faz tudo, ele não faz. Deixa eu romantizar outra coisa aqui, então que eu sou o cara do romântico. Eu já morei fora e eu vi a molecada, eu morei nos Estados Unidos, no Alasca, por isso que é Mário Alasca. E eu vi meus colegas de sala, cara, fiz 16 anos, vou trabalhar. Eu fico vendo, por exemplo, o café, a cafeteria. Por que que essa molecada de 16 a 18 não pode ter um turno de 4 ou de 3 horas por dia? Poderia. Uma questão cultural. Uma questão de colonização italiana, de colonização europeia. Mas nós temos, vou usar um termo, porque nós temos arcabouço legal, legalmente, você pode empregar esse cara? Olha, o jovem aprendiz, ele tem uma legislação própria e ele tem uma carga, não conheço, mas eu posso contratar jovem aprendiz para a minha empresa de qualquer natureza que seja. Mas ele pode trabalhar atrás do balcão fazendo café? Não tenho certeza disso, mas eu entendo que o jovem aprendiz ele pode ser aplicado em algumas atividades, como a carga horária é menor, mas pode sim. Não, é dentro da carga horária, é claro. Eu acho que pode sim, eu acho que pode, agora especialistas vão urrar nesse vídeo aqui, mas eu não tenho certeza. Cara, deixa eu te falar, pelo menos a turma do café que eu conheço, os meninos, precisa de falar que o Brasil precisa de mão de obra, que tem jovem que precisa de trabalhar, que tem um jovem que nem trabalha, nem estuda, eu acho que isso é desnecessário, tristemente é desnecessário. O Brasil tem uma imensidão de moleque que talvez seria um bom trabalho temporário para ele ficar ali seis meses, um ano, talvez um ano e meio, dois, quiçá, mas que ele entrasse ali e desenvolvesse um trabalho, ganhasse renda, porque ali servindo o café, como se diz, batendo bandeja, cuidando do salão, ele vai aprender valores para a vida, ele vai aprender disciplina, ele vai aprender horário, ele vai aprender como tratar as pessoas, ele pode vir a se tornar, ele está vendendo, então ele vai se formar de certa forma vendedor, mas nada impede que no futuro ele se torne advogado, dentista, médico, policial, qualquer coisa. Eu tenho esse negócio romântico comigo assim, que talvez para esse nicho específico, a molecada seja a solução, mas a ver. Eu acho assim, qual é o fator de atração? O que que, vamos lembrar que os jovens, nem todos precisam trabalhar, porque os jovens às vezes trabalham para ter uma experiência, para desenvolver paixão em um determinado tema, e muitos precisam de renda também, mas eles podem escolher, se eu tivesse uma oferta grande, por exemplo, de trabalho para jovem aprendiz, o jovem aprendiz podia escolher, e ele vai escolher trabalhar onde ele tem mais paixão. A gastronomia normalmente entrega bastante disso, agora, precisa ser concreto, o cara que vai entrar numa jornada de uma cafeteria, ele precisa entender que além de passar bandeja, ele está inserido no mercado bilionário, num mundo de paixão, de nuances, que não são produtos standard, eu acho que compartilhar um pouco disso de propósito com a indústria do café, talvez traria mais gente para dentro, pode ser o pensamento. Eu estava vendo uma palestra sua, você falou de diferentes hábitos pelo Brasil, eu aqui em BH Mário tenho um hábito, eu almoço muito tarde, almoço às duas, volto às três da tarde, eu passo em uma cafeteria, o meu café da tarde e o café expresso, a maioria aqui perto do outro já até me conhece, falam Mário expresso de novo, Mário expresso de novo, os caras tomam outro, eu quero tomar expresso, tomou expresso, foi embora para casa, tem variações do café da tarde no Brasil? Olha... Desse hábito de como é consumido? Tem muita variação, eu trabalho desde o Amapá, tive oportunidade de ir de caminhão de Macapá até a Guiana Francesa lá, uma experiência ímpar, gostaria de repetir mais vezes, e trabalho lá no extremo sul, lá na fronteira do sul e tem muita diferença, mas tem mais diferença no que se come junto, muito mais, eu percebo, muito mais diferença do que acompanha, eu fui alguns anos atrás para a região de Serra ali de Santa Catarina e aí uma cidade do nome, não vou falar que eu posso errar, mas da região de Serra ali, onde uma colonização alemã muito forte e eu tomei um café da manhã com salsicha e molho e pão e uma cerveja escura com uma gema de ovo dentro, é o tipo da alimentação que eles têm lá, que eles trouxeram de países frios, ou seja, muita gordura, muita proteína, porque quando você tem mais frio, você tem mais gordura e mais proteína, sempre assim, mais tubérculos também, porque é o que tem disponível para se alimentar na região, né? Mas, e eu vejo, por exemplo, as regiões mais a norte com uma frequência menor de tomar café e uma frequência maior de tomar bebidas mais geladas, assim, e nem a cultura do café gelado funciona lá, nem aqui funciona, quanto mais lá, né? Mas eu acho que o café gelado a gente vai entrar nele agora, porque eu acho que esse café extraído a frio e tal, isso é muito para a galera cafezeira, assim, acho que a régua seria eu para mais, assim, mas o expresso tônica, o expresso tônica com gengibre que entra no lugar daquele refinante de cola preto do rótulo vermelho, nisso aí eu acredito. Pode ser, você vê, eu sou do food service, ando no mercado todo e não conhecia essa bebida, pô, vamos sair daqui e vamos tomar água. Então, tem algum problema, né? Tem algum problema em comunicar isso. Isso. Né? A gente teve agora um evento em São Paulo, terminou esse fim de semana de café, né? Eu tenho um grande amigo, eu estaria lá, mas não pude. É, eu tenho um grande amigo, Otacílio, que é da FMB, vende bebidas para o setor de food e ele está super empolgado, super excitado com o que você chama de mercado cafezeiro, né? Sim. Ele está muito excitado, muito empolgado com tudo que está acontecendo, com os movimentos, com os ingredientes, com a entrada de outras origens. Ele está super empolgado, então, me parece sim que faz sentido olhar para o café de outro jeito, né? Jean, eu separei aqui, você falou dessa questão do sensorial, que o cara quer ser tocado, ele quer ser impactado e tal. E aí, eu queria que você me falasse ou emoção, ou... Acho que é experiência, não sei se emoção, eu queria falar emoção, cara, que cada refeição procura. Seria isso, assim, que tipo de... Puta, cara, sentimento, talvez seja. Eu entendi. Café da manhã, o que você procura? Olha, depende do dia, isso muda muito para semana e fim de semana. Então, tá, semana e fim de semana. Tá bom. Então, durante a semana eu procuro um café saboroso, encorpado, uma alimentação forte, que me sustente, porque eu nunca sei se vou conseguir almoçar durante o dia, e é isso que eu busco durante a semana. De fim de semana eu busco um café com mais ingredientes, né, na mesa, tenho tempo para fruta, eu tenho tempo para fazer uma jornada como se fosse um café colonial gigante num café da manhã. E eu tenho mais tempo e aquilo é mais prazeroso, menos protocolar para mim. Mas aí eu procuro por exemplo, se eu for comparar o café da manhã com o almoço, com a parada para o café, com o lanche da tarde, da semana e do fim de semana, a emoção que eu procuro receber, ele varia? Varia. Varia sim. Porque por exemplo, o abraço e o sorriso, que horas que eu quero receber? De manhã. É o que eu penso. O almoço não. O almoço eu estou no trabalho. Eu fiz uma infeliz pausa para comer. E o almoço é triste. Tem uma pesquisa da Macan, Macan Agência Americana, entrevistaram pessoas de grandes capitais, principalmente os países que comem na rua, que tem street food, e perguntaram para eles o que é o almoço. Basicamente, ele é uma obrigação. Eu tenho que comer para manter em pé para fazer o segundo turno. É isso. Vamos lembrar que em muitos países as pessoas almoçam na mesa do escritório. São Paulo diz que tem isso também, né? Eu tenho uma história breve. Um grande amigo veio do Chile para cá, Johnny, e ele veio e abrasileirou. Curtiu demais. Bebi a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e falou que no Chile não tinha isso, né? E aí ele voltou para o Chile, voltou para o escritório dele no Chile, e aí ele chegou, ele já chegou num cargo melhor como diretor, né? E aquele aquário de vidro, ele encontrou colegas que não ascenderam como ele ascendeu na carreira, e ele encontrou colegas lá, e ele viu um colega e foi encontrar com ele. E falou, Oi, tudo bem? Pô, que legal te ver aqui e tal. Vamos sair almoçar? Não? Como assim sair almoçar? Não, vamos sair comer alguma coisa? Não, 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 não. Preciso comer logo e voltar para o trabalho. Aí foi nesse dia que ele falou, cara, eu não estou no Brasil. Eu estou num outro país. Agora que caiu a ficha para ele. Então, em muitos lugares do mundo, o almoço é muito triste. pra mim não é triste, mas é um momento de pressa. Mas não é triste não, é um momento de pressa pra mim. O café da tarde é gostoso. Talvez seja um momento de despressurizar. a gente se reúne no escritório e vai todo mundo e fala bobagem, dá risada, ou se eu estou com um cliente, ou se eu estou num outro ambiente no escritório de algum cliente na consultoria. É o momento de despressurizar. E onde eu levanto, levanta dois, levanta três, levanta quatro pra bater o papo ali na maquininha de café. Então, é o momento de despressurizar, eu penso. Minha visão, né? Mas as jornadas são diferentes pras pessoas, né? Sim. As pessoas pensam diferente pra cada momento. Pra mim, é despressurizar. Você tá falando com um cara que não tem jornada, que não sabe o que é isso, que almoço eu tô de as duas da tarde, onze da manhã. Quer dizer, quando eu almoço cedo, eu almoço duas, né? Normal é duas e meia, já almoço é às quatro, é horrível. Existe diferença do happy hour, que tem gringo que chama de cinco a sete, né? E do jantar? Há muita diferença. O jantar, na minha visão, ele tem que ter mais formalidade. Por quê? Porque se convencionou assim e essa expectativa que as pessoas têm pra um jantar. Por que que o cardápio de jantar do restaurante é mais caro que o cardápio de almoço? Vem mais comida? Ele paga hora extra do funcionário de noite? É, na verdade, quando você forma o custo de um restaurante, você forma pensando nisso. Qual que é o mindset de jantar? É mais disponibilidade de dinheiro. Qual que é o mindset de almoço? Menos disponibilidade de dinheiro. O almoço, o almoço, porque eu tenho que almoçar. O jantar, eu quero jantar. Eu decidi sair jantar. Eu quero fazer isso. Eu decidi esse momento pra mim. Então, eu formo um cardápio com custo médio almoço e jantar. Então, um pouco de estratégia de negócio aí também. Por que que a gente paga mais caro na pipoca do cinema do que no ingresso do cinema? Essa pergunta é boa. Você quer do food service? É. É assim, é... É uma pergunta boa que diz o seguinte. É... Eu estou indo pra lá para curtir um cinema, mas eu quero desfrutar de todos os serviços que tem ali e eu quero um momento com a gastronomia dentro do cinema. E eu só tenho aquele lugar pra comprar, mas lugar nenhum. Então, eu vou ter que comprar a pipoca ali e dessa forma as grandes operadoras de cinema se aproveitam desse momento. Ou seja, o cinema é o aeroporto. Exatamente. Eu não tenho outra opção. Eu não estou indo lá pra comer. Comer é um acessório. Porque se eu estivesse indo lá para comer, eu não entraria no cinema. Eu comeria pipoca em outros lugares. Muito bem. Por que que o food truck no Brasil não deu certo? A gente não tem o hábito de comida portátil. A gente não tem o hábito de portar a comida. Porque a gente tem aqui uma hora de almoço. Os gringos não têm uma hora de almoço. Então, a comida portátil funciona lá. Aqui não funciona porque a nossa CLT ela dá o direito de um horário mais tendido ao almoço. Então, a pessoa aproveita esse almoço que tem. É isso. E não vai dar certo. Vai continuar dando certo. E os food trucks vão servir como uma catering. Ele vai aonde tiver uma festa. É isso. é desse jeito que vai funcionar. O último food truck que me fez parar você que vende churros você tira meu dinheiro. Era um food truck de churros. Mas assim, eu creio que era uma sobremesa. O cara deve parar até de tarde lá. Não deve abrir um food truck de churros às 10 horas da manhã. Não, não. Enfim, o food truck ele não não vai ser o que é fora do Brasil. Nunca será no Brasil. E pode enterrar essa ideia e sair da paixão. não será. Não será porque não eu teria que criar um novo hábito que eu não vou criar. Então, não vai dar certo. Neste modelo como muitas pessoas empreenderam. Aquelas filas de pessoas como você vê em Manhattan e outros lugares não vai acontecer no Brasil. Ponto. É, mas engraçado. O food truck pra mim ele tinha um problema que eu achava que eu pagava o mesmo preço do restaurante com o serviço pior. Pode ser, não deveria, mas pode ser. Eu tinha isso no food truck? Não deveria. Porque o food truck ele começou como se fosse uma hype aí, era super legal comer no food truck e hoje não é mais. Valeu a experimentação, algumas pessoas pegavam o seu food truck e encostaram em algum canto aí e ficam lá pra sempre ou montaram um ponto fixo, então, ou seja, são restaurante e enfim, não vai prosperar como prospera dos países, enfim, decretei isso. Ok, da visão do especialista em food truck, como é que, em food truck imbecil, da visão do especialista de alimentação, como é que você explica o Mineirão que é um estádio que você entra pra ver um jogo de futebol e come um marmitex com arroz, feijão tropeiro, couve, bife, torresmo, ovo frito e molho vermelho por cima. é cultural e assim, no mundo todo os estádios estão virando centros de alimentação porque eu tinha um problema, né? Eu tinha jogos da temporada, acabou os jogos, o que eu faço com aquilo lá? Comendo IPTU, energia elétrica, água e mão de obra pra manter funcionando. Então, os estádios no mundo todo começaram a criar serviços de alimentação que funcionam independente dos jogos, né? E cada região tem a sua culinária, né? E aqui, o que você falou pra mim é que toda vez que eu pouso em Belo Horizonte eu penso comer aqui. Então, eu acho que faz todo sentido e deve diversificar mais ainda e deve ter coisas mais típicas e mais legais acontecendo dentro dos estádios daqui pra frente, né? Eu fui com a minha filha assistir o show do Hairstyles no Allianz Parque e há muito tempo eu ia no show de estádio. De repente me aparece um cara com uma... De repente me aparece um cara com... com... um box atrás escrito cachorro quente. De um lado ele tinha as bebidas, do outro lado ele tinha comida e na frente ele tinha a máquina e ele andava no meio de 20 mil pessoas vendendo lá. Isso é genial. Outros formatos de alimentação fora do lar acontece. Como esse que você me falou do Mineirão tem outro acontecendo em outros lugares do mundo. Então isso é a gastronomia. Ela vai aonde está o cliente e ela adequa ao paladar ao ticket ao formato e ao sabor do lugar que tiver e assim que é. Porque a gente é que manda. A gente é que decide o que funciona ou não. Teve um chefe assentado e que me falou que a alimentação é nômade. Que ela não tem lugar fixo. Que ela vai com as pessoas e se adapta aquilo que eles precisam. Faz todo sentido. Se você se você for olhar a história da humanidade no desenvolvimento com alimentação fora do lar o homem lá atrás ele era um catador. Então ele saia catando as coisas. Ele ia onde tinha as safras as temporadas ele corria do fugir do inverno ia atrás do verão e ele ia atrás das manadas de animais mortas e quando ele dava essa volta e voltava para o primeiro lugar que ele saiu ele voltava com os hábitos que ele aprendeu no último lugar onde ele foi. E aí ele incorporava isso à sua cultura. Se você for pensar na nossa constituição física toda ela foi moldada pelo que comemos e toda vez que a gente se relaciona com povos de outros países de outras nações mais a gente miscigena o paladar. Acho que faz todo sentido o que ele falou. Ela anda e modifica conforme a gente se miscigena. Jean, você tem alguma gordice? Cara, tenho. O que que é? Não é porque eu estou em Minas Gerais, não. Por favor. Torresmo. É mesmo? De qualquer jeito, de qualquer tamanho, de qualquer formato, de rolo com gordura, sem gordura, só a pele. É a gordice que eu tenho, cara. É Torresmo. Não tem nada que eu gosto mais desse mundo que comer Torresmo. De qualquer jeito. O que que acompanha seu Torresmo? Cara, o meu Torresmo, se ele está no prato, ele acompanha couve e feijão. Feijão preto. Se eu estou no bar, ele acompanha a cerveja. Se eu estou em deslocamento, é ele sozinho. Andando e comendo. É, mas então você não é tão mineiro mesmo. Porque o mineiro, a hora que você falou, Torresmo, cachaça. É, né? Porque ela corta a gordura ali. É, só cachaça que eu não aprendi a beber. Não aprendi a beber. Nós vamos trabalhar isso também. Tá bom, tá bom. Nós vamos trabalhar. Jean, pergunta final do podcast. Claro que eu poderia te fazer 200 mil perguntas, a gente vai falar novamente. Mas eu quero que você fale pra mim, por favor, a refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Tá bom. Olha, pra mim a refeição perfeita é culinária italiana, muito além da massa. Não, não, não. Você tem que falar em entrada, prato principal, sobremesa, o que que acompanha. Tá bom. Não me dê genéricos, não. Ah, tá bom, tá bom. Eu quero específico. Você, quem que tá na mesa, onde que é. Tá bom, tá bom. Então, estamos... Eu, Márcio e Maria Clara, eu, minha esposa e minha filha. Nós estamos num restaurante italiano, ouvindo uma boa música pop italiana. Então, isso é Itália ou isso é São Paulo? Isso pode ser São Paulo, pode ser Itália. Uhum. Tá? É... Área externa. Bom. Então, eu tô no ambiente externo. É... Eu tenho poucos garçons servindo a mesa, então demora muito. E eu tô preparado pra isso, eu sentei esperando isso. Eu sentei esperando que ele tenha um garçom pra cada dez mesas, de forma que ele demore muito pra passar lá. É... A gente recebeu de entrada... É... Um... Azeitona bem temperada. Bom. A gente recebeu... É... Uma mesa de charcutaria, de frios. A gente recebeu um panini, algumas coisas, alguns pães bem gostosos, temperados. Tem uma lágrima escorrendo no meu olho. E eu tenho duas variedades de azeite. Eu tenho um azeite bruto, sujo, espremido. E eu tenho um azeite refinado, de duas regiões, distintas da Itália. Um mais terroso, o outro mais mar. Tá? Isso aí deu uma mistura toda. Aí, depois, eu tenho uma salada. Uma salada de folhas rústicas. E... Uma salada mediterrânea, com alguns vegetais mais crocantes. Depois dessa salada, a gente come um peixe. Todo mundo esperava um macarrão. Mas eu como um peixe, com alcaparras e camarão. E eu fecho tudo isso tomando um café. Depois da refeição. O italianíssimo, então, que eu estou vendo, foi a charcutaria, os azeites, naturalmente. Eu não associaria nunca o peixe à Itália e o café expresso, no final. A Itália, você tem continente, você tem... Quanto mais longe do mar, mais porco, mais boi, mais frango. Quanto mais perto do mar, mais frutos do mar. Tem sobremesa? Você pega a culinária, você pega a culinária de alguns países, de alguns lugares da Itália, frutos do mar puro. E tem sobremesa já? Não. Não tem sobremesa. Não, não sou não. Só não. Eu pulo a sobremesa. Mas a família vai. Tiramissu, talvez. Ou um... Sei lá, um creme brilhê, alguma coisa assim. É o que deve ter na mesa. Bonito, rapaz. Do lado e fora do restaurante, música pop italiana, família, eu estou surpreso que eu vi um consultor de alimentos pedindo para demorar mais tempo. Eu quero entender isso em dia, porque... E comida italiana. Você tomeu vinho? Por favor, qual vinho? Eu tomei um vinho. Eu tomei um... Eu tomei um siciliano. Oia. Um denominação de origem controlada. É um vinho que não tem uva, ele é um corte de várias, né? Ele traz um pouco do terroir ali da região. É um vinho fresco, rápido. É um vinho que ele passa e refresca, porque estaremos ao redor de 24, 25 graus nesse dia. É um lugar... Um ambiente gostoso, ensolarado. É essa cena. A temperatura até hoje nesse podcast, deve ser o centésimo, sei lá qual episódio, você foi o primeiro a falar. Muito obrigado. Você estabeleceu um novo padrão. Jean Pontara, ele é consultor de food service na J. Pontara. Se você tiver interesse em contratar o serviço dele, saber mais sobre ele, acesse www.j.pontara.com.br Também está na descrição desse episódio, tanto em áudio, quanto em vídeo. O Instagram dele é arroba gean underline pontara gean j e que a gente tem em Minas Gerais, não é e j e a n underline pontara. Jean, foi um prazer, foi um bom te receber aqui. Muito obrigado. Prazer, mano. Muito legal. Obrigado, viu? Ótimo papo. Valeu. Eu te vejo numa próxima. Esse foi o Tomegusto. Fica por aqui, tem mais entrevistado bom, tem papo legal também. Eu te vejo depois. Valeu, tchau, tchau.